Fala galera, beleza? Giovanni da Academia do Kart de novo e hoje eu tô aqui pra explicar um pouquinho mais pra vocês sobre o ápice tardio. A gente gravou um vídeo aí há um tempo atrás falando sobre os três tipos de ápice que a gente utiliza e dessa vez a gente vai dar alguns exemplos, existem muitos outros exemplos que a gente pode dar pra aplicação do ápice tardio. Eu vou pegar aqui dois exemplos, um de uma curva simples e outro de uma composição de curvas, que depois você consegue desmembrar pra outros tipos de miolo, onde você tem geralmente várias curvas envolvidas, mas vai servir como uma base pra você poder tomar a decisão sobre qual ápice utilizar, pra saber se o ápice tardio é a melhor dessas opções. Antes da gente falar, pessoal, peço pra vocês se inscrevam no canal, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, nosso objetivo é levar essa informação pro maior número possível de pessoas. A gente tem percebido que a gente tem recebido muitas perguntas por e-mail, as pessoas respondendo as nossas enquetes, mas o pessoal não compartilha a informação, não coloca a sua dúvida nas mídias, no Facebook, no YouTube. Aproveita esses espaços, a sua dúvida muito provavelmente pode ser a dúvida dos outros. Se você quiser mandar por e-mail, até por questão de privacidade, não tem problema nenhum, pode mandar, a gente vai continuar respondendo do mesmo jeito, tá bom? Mas só ajuda a gente a divulgar esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do ápice tardio. A gente tem aqui, o primeiro exemplo, é uma curva, pra quem já correu no cartódromo de Nova Odessa, sabe que é muito parecida. A gente tem lá algumas variações dela, é a curva 1 do cartódromo de Nova Odessa, mas tem algumas variações. Eu vou utilizar uma variação que ele faz a segunda perna um pouquinho mais fechada, ou seja, eu vou ter que reduzir mais a velocidade na execução da curva. Aproveitando aqui, ontem eu estive lá no cartódromo de Nova Odessa, queria mandar um abraço pra todo mundo que me recebeu lá com muito carinho, foi muito bom ver todo mundo, cada um de vocês. Vou voltar a participar dos eventos, pode me chamar que eu tô dentro, tá? Já passei pela fase aí difícil, bebê pequeno e tudo mais, mas a gente vai voltar a correr com maior força e maior carinho possível, tá bom? Vamos então pro nosso exemplo aqui. A gente tem uma curva relativamente fechada, ela é uma curva mais fechada do que 90 graus, na maioria das vezes a gente vai aplicar o ápice tardio em curvas com o ângulo um pouquinho mais fechado do que o de 90 graus, e a gente vai ter que ter uma condição pré-existente que é a redução da velocidade. Não faz sentido a gente aplicar o ápice tardio em curvas que a gente não reduz a velocidade, tá? Mas lembra, a gente sempre tem que analisar da onde a gente tá indo pra onde a gente tá indo. Aqui eu tô vindo de uma reta, seja ela uma reta longa ou seja ela uma reta curta, eu estou vindo de uma reta e estou indo pra uma outra reta, com uma curva com ângulo mais fechado do que os 90 graus, beleza? Então vamos fazer a nossa linha, a gente tá no sentido horário aqui, tá? A gente tá subindo aqui pelo lado de fora, e lembra que o ápice tardio? A gente vai fazer o mapa do ápice, então eu tenho aqui toda a região que eu posso usar como ápice. Eu vou usar a parte final do ápice pra poder tocar na zebra, certo? Pra gente poder buscar uma linha de retomada um pouquinho mais reta, evitando virar o volante pra nosso motor crescer numa condição melhor. Então, nesse desenho, o que a gente faria? Subimos aqui, atrasamos um pouquinho a nossa entrada, essa seria aproximadamente nossa região de redução de velocidade, ou seja, eu vou reduzir a velocidade até numa condição significativa, e aí eu vou atrasar um pouquinho a minha entrada e vou entrar mais tarde pra sair numa linha mais reta. Observem que do momento em que eu virei o volante até o momento em que eu passei no ápice, eu já tenho uma linha reta. Na maioria das vezes, onde a gente vai executar o ápice tardio, a gente vai ter o ponto de aceleração antes do ápice. O ápice é o momento em que a gente passa lá na zebra, lembra? Então a gente tá passando aqui nessa região. Desculpa o desenho aí, não é preciso, mas acho que vocês conseguiram entender o conceito. Estou vindo de uma reta pra uma curva com ângulo mais fechado do que 90 graus e eu tenho que reduzir bem a velocidade. Beleza? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo onde a gente pode aplicar muito bem o ápice tardio. Nós temos uma sequência de curva, seja ela várias curvas ou sejam apenas duas curvas, onde a gente vai dedicar o ápice da primeira curva para executar a segunda curva. E aí eu não vou entrar em detalhes, pessoal, do que vem depois. Se é uma reta curta ou uma reta longa, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão as possibilidades elas crescem muito. Mas vamos imaginar essas duas curvas, onde eu tô vindo de um trecho de uma reta, saindo pro outro trecho de outra reta. Então eu tenho uma curva primeiro de 90 graus e olha que diferença. Aqui eu não tenho uma curva mais fechada do que 90 graus. É 90 graus o exemplo que eu vou dar. Tô vindo aqui nesse sentido, tá? Então eu tô vindo por fora. Vou fazer a curva da primeira parte da curva aqui, pensando na segunda parte. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu não tivesse essa curva aqui. Pessoal, eu vou desenhar aqui, mas depois eu vou apagar. Vamos imaginar que aqui era uma reta. É uma curva de 90 graus? Muito provavelmente eu ia fazer isso daqui num ápice neutro e ia vir embora de pé cheio aqui. Como eu vou ter que fazer uma curva pro lado oposto, e prestem atenção no tempo, para o lado oposto da primeira curva, tô fazendo uma primeira curva pra direita, a segunda é pra esquerda, ambas são de 90 graus, eu preciso reduzir a velocidade pra fazer a curva da esquerda, então muito provavelmente eu possa, eu tenha que utilizar o ápice tardio na primeira curva. Então vamos lá de novo, a gente tem o ápice aqui, vou buscar a parte mais pro final do ápice. Então eu vou fazer, deixa eu arrumar a linha aqui pessoal, vou fazer essa curva aqui, já, opa, bem ruim eu fiz. Vou fazer essa curva aqui já buscando um ângulo de entrada, onde eu vou passar mais na parte final do ápice, pra eu não ter que espalhar o meu kart lá pro outro lado da curva, pra eu já sair com o meu kart mais centralizado ou mais próximo do lado oposto da próxima curva, pra que eu tenha tangência sem ter a necessidade de ficar virando o volante no meio desse trecho aqui, tá? De um lado pro outro. Lembra que toda vez que a gente vira o volante no kart indoor a gente tá freando. Virar o volante no kart é a mesma coisa que frear, lembra disso. Então eu tô vindo aqui pelo meio ou um pouquinho mais pro lado oposto da curva, vou reduzir a minha velocidade e vou fazer aqui o ápice que eu tenho que fazer, seja ele neutro, seja ele atrasado. Aí o que vai determinar qual o ápice que eu vou fazer aqui, qual o ângulo da curva, se eu tive que reduzir a velocidade ou não. Então, pessoal, utilizem essas duas dicas, esses são os dois cenários mais comuns. Curva fechada, onde você reduziu bem a velocidade, e que venha uma reta longa depois, utilize o ápice atrasado porque aqui o seu motor vai começar a crescer antes. A tua velocidade lá no final da reta vai estar bem maior do que quem fez um ápice neutro, por exemplo. Nesse caso, onde a gente tem uma preparação pra uma segunda curva, e a última curva da sequência ela é sempre a mais importante, tá? A gente precisa dedicar a nossa trajetória pra essa curva, a gente pode utilizar o ápice tardio pra se posicionar da maneira correta, pra eu não ter que ficar virando o volante. É muito comum a gente ver isso daqui, a gente dá muito nas aulas presenciais, a gente fala que é o ursinhos carinhosos, né? As pessoas elas ficam andando assim na pista. E tá errado, o kart, esse nosso kart indoor ele tem um motor muito fraco, ele não serve pra gente ficar virando o volante. Quanto menos virar o volante, melhor é. Então aqui eu vou usar o ápice tardio pra sair numa posição que vai me beneficiar pra saída nessa segunda curva. Se eu fizer aqui um ápice neutro, ou até mesmo adiantado, eu vou sair muito espalhado lá pra fora. Ou seja, ou eu venho reto e não tenho ângulo nenhum pra fazer essa curva, vai ser uma porcaria, ou eu saio mais pra lá e daí eu volto e faço a curva novamente. Ou seja, no lugar de ser uma reta, eu fiz duas curvas. Vai ser horrível. Então aproveita o ápice atrasado pra gente buscar essa posição melhor, pra gente executar a segunda perna. Tá bom? Pessoal, fica por aqui. A gente tentou trazer aqui dois exemplos rápidos, a gente vai trazer mais exemplos, tá? Deve dizer, você fala bastante do ápice adiantado, teve gente que perguntou, e com razão o ápice adiantado. É difícil da gente identificar a oportunidade dele, mas quando a gente encontra ele, é ganho bem significativo, porque a maioria das pessoas não observam ele, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Espero vocês aí nos comentários. A gente tá sempre à disposição pra ajudar. Falou!